Olá, queridos internautas! O curso de matemática hoje traz o assunto Resolução da Equação do Terceiro Grau Também por meio do gráfico, né? Uma resolução aqui com a utilização da ferramenta Excel A planilha eletrônica Excel Nós sabemos que a resolução da equação do terceiro grau É um pouco difícil, né? Não é simples, você tem que ter um bom conhecimento Formular sua hipótese corretamente para atingir o objetivo Eu tenho aqui a equação 3x ao cubo Mais 14x elevado ao quadrado Mais x menos 10 igual a zero Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer isso aqui como se fosse uma equação E plotar o gráfico por meio também dos seus pontos principais Então, o que a gente vai fazer? Olha aqui Eu vou pegar, vou chamar essa parte aqui de y, né? Y igual a 3x ao cubo Mais 14x ao quadrado Mais x menos 10, né? Tirei o zero aqui, igual a zero Então, vamos aqui fazer o gráfico, né? Você coloca o x, que é a variável independente E o y, que é a dependente Por exemplo Em primeiro lugar, vamos fazer aqui a equação Normalmente, nessas equações, é bom testar o menos 1 e o 1, né? Para ver se ele segue Vamos testar o menos 1 Menos 1 para x Perfeito? Vamos aqui Largar Olha, é menos 1 Vamos, menos 1 E o y Então, vamos colocar a fórmula y ser igual a 3, né? Que é o 3 que está aqui Que multiplica, que é o símbolo de asterisco no Excel Vamos abrir aqui um parênteses E coloca o x Seria exatamente esse daqui Seria o... Essa aqui Elevada A gente aperta o shift, né? Aquela seta para cima Ao mesmo tempo O circunflexo Depois, aperta a barra de espaço E eleva a 3 E fecha a parênteses Vamos dar 8 para ver se está indo bem Ele está calculando É o menos 2 Agora, voltamos para a fórmula E complementamos Mais 14 Que multiplica, né? X ao quadrado Vamos abrir parênteses O x é esse próprio valor aqui, né? É o b12 Elevada ao quadrado Você shift Aperta o circunflexo Depois, aperta a barra de espaço E digita o 2 E fecha a parênteses Vamos dar de novo o enter Para ver se está funcionando Vamos ver aqui Que talvez é um número grande Isso Então, continuando Volta para a fórmula Mais x, né? Que é esse próprio aqui, ó B12, né? Vamos dar o enter Se funcionou Funcionou E menos 10 Menos 10 Olha aí Zerou Esse símbolo zumbi Isso aqui é um zero Então O menos 1 serve para ele, né? Então, pessoal O que a gente poderia fazer? A gente poderia Por exemplo Vamos supor o seguinte Vamos dizer que esse daqui O próximo x é igual Ao x anterior Mais 1 Certo? X anterior Mais 1 Deu zero, né? A gente puxa a fórmula aqui Para ver que está falando zero Da mesma ideia E automaticamente A gente vai puxar duas fórmulas, olha A gente faz assim E puxa Porque esse daqui também é anterior Mais 1 Esse aqui é anterior Mais 1 Esse aqui é anterior Mais 1 Observe aqui Que ele fez aqui um cálculo Não, né? 32 mil reais A gente poderia puxar mais aqui E ele continuaria fazendo cálculo Para a gente Indefinidamente E por meio disso Você consegue encontrar Os zeros da função Perfeito? Mas É uma coisa meio complicada Vamos supor que aqui Eu começasse Vamos supor Que aqui eu começasse Vamos supor Do menos 5 Certo? Menos 5 E aqui não fosse mais 1 Se fosse mais 0,01 Né? Então vamos Olha aí 4,99 Vamos puxar aqui a fórmula Muito Tenta Menos 2,36 Olha aqui, ó Olha O menos 1 está chegando Aquele que a gente colocou ainda agora Vamos ver se a gente chega nele, ó Está aqui ele, ó Ainda continua dando zero Apenas nós diminuímos o intervalo Entre 1 e outro x, né? Que era de 1 Aí agora de 0,01 Perfeito? Então, pessoal A gente observando aqui A gente vê que a gente consegue Aqui no Excel Desde que a gente seja muito grande Aqui, né? Ou seja Uma quantidade muito grande Você consegue descobrir Os valores dos zeros Aqui da função De uma certa forma Olha, pessoal Um negócio interessante Olha aqui Não? Nós estamos vendo aqui Olha aqui, olha Como é interessante, olha Aqui Descia 2,68 2,13 1,58 1,03 Está decaindo, olha Decaiu E aqui Decaiu Aqui aumentou Significa que outro zero Está por aqui, ó Em menos 4,42 E 4,41 Significa um outro zero Da função Não é? Olha, bem aqui, olha E se a gente diminuir Isso não está em 0,001 A gente poderia estar 0,000001 Vamos supor Para a gente encontrar Um número exato aqui É mais ou menos Por aqui Um outro zero Olha aqui Muito interessante, não? 4,42 E automaticamente, olha Ele está decaindo aqui Está decaindo É caindo É caindo É caindo É caindo É caindo É caindo E a gente poderia aqui Levar para lá Olha Talvez o próximo zero Esteja um 4,42 positivo Vamos ver aqui Nós temos 2,85 Vamos puxar aqui Olha aqui Vamos puxar 3,64 Vamos puxar mais 6, passando Vamos voltar Para ver aqui O comportamento Lá no 4,42 Não é? Porque eu vi 3 não Talvez não seja exatamente 4,41 aqui É uma questão De a gente procurar Onde é que estaria próximo Para essa resposta Na realidade não é isso Eu fiz aqui um cálculo Externo Na realidade 0,75 Aproximadamente Certo? Vamos ver aqui O 0,75 Olha aqui pessoal Olha Aqui o 66 Desceu para 1,41 Menos 1,41 Menos 1,16 Menos 0,90 0,64 Olha aqui Mudou de sinal Olha 0,75 0,76 Aqui era menos 0,11 Aqui é mais 0,16 É outro zero Para a função E como a equação Terceira-legal Eu possuo 3 Zero Então são esses Que a gente encontrou Aqui Para você obter Uma aproximação Mas exata Você tem que aumentar Aquele que a gente Putou 0,001 Talvez aumentar Para 0,000001 Como é que você Comporta muito Esse célula Você talvez Consiga fazer isso Com uma certa facilidade Se a gente fosse Plotar o gráfico Aqui Vamos tirar aqui Dessa equação Aqui Vamos tentar ver aqui Vamos inserir Aqui Aqui em cima Comenta aqui Inserir esse gráfico De linha Vamos ver Deixa eu ver O problema É que se eu coloco Em alguma posição Aqui Voltar Inserir O gráfico de linha Está vindo Veio aqui Perfeito Vamos ver aqui Mais para baixo Vamos tirar daqui Olha É um pouco difícil De ver Se a gente aumentando Aqui Para 0,000001 Talvez melhore Menos 5 Menos 5 O x Menos 4 A primeira raiz Que a gente encontrou Foi aquela Menos 4 42 Que é por aqui Quando ele está Aqui embaixo E aqui Ele toca o eixo O x Aí ele vem Aqui Aqui Aí vai lá Para o menos 1 Que é bem por aqui Que é o menos 1 40 Menos 1 Aí ele toca o outro 0 Aí aqui ele chega E a 0 35 Encontra o outro Aqui é um exercício Para vocês fazerem Pessoal E observarem Que o Excel Pode ajudar Nesse tipo De problema Matemático Eu agradeço A atenção De vocês Espero contar Com a colaboração De todos Na próxima aula Avaliem nosso canal E continuem Mandando seus comentários Graças